Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e a ver o que o Senhor nos fala dentro das Escrituras sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Estamos vendo na história da Igreja como Deus restaurou as festas, as festas bíblicas. E no programa de hoje conversaremos sobre a restauração do dia da expiação. É isto aí, tenha o seu coração pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que das sete festas bíblicas, as três primeiras nos falam a respeito da primeira vinda de Jesus no primeiro mês, Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. As três últimas nos falam a respeito da segunda vinda de Jesus, Trombetas, Yom Kippur ou Dia da Expiação e a festa de Tabernáculos. Entre estas primeiras festas e as últimas, nós temos no terceiro mês a festa de Pettencostes. E sabemos que a Igreja foi colocada exatamente aqui, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. A nossa história começa na primeira vinda de Jesus e o fechamento do ciclo da história da Igreja será com a vinda de Jesus para arrebatar a sua Igreja. Mas nós temos nesta última série de três festas, temos primeiro Trombetas, depois Yom Kippur ou o Dia da Expiação. E este dia, esta festa, era um dia de jejum, era um dia de arrependimento, era um dia, um único dia, durante todo o ano, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir o perdão do Senhor para si, para a nação e para todos os homens, para as nações da terra. Um dia de choro, um dia de lágrimas, um dia de arrependimento. E sabemos que este dia vai se cumprir quando Jesus vier, quando a nação de Israel, o povo de Israel, se voltar para Deus pedindo perdão e pedindo ao Senhor a sua misericórdia, a sua salvação, que venha o Messias. Este dia está profetizado no livro de Zacarias, no capítulo 12, capítulo 14, e nós vamos ver Paulo falando a respeito da conversão dos judeus em Romanos, capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia? Romanos 11, de 25 a 32. Ele diz, Por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Que revelação maravilhosa é esta que Paulo nos traz. Ele diz que o endurecimento do povo judeu, o endurecimento do povo de Israel, foi em parte um endurecimento com corações totalmente fechados para crer que Yeshua de Nazaré é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o Filho de Deus que se encarnou e foi enviado ao mundo para trazer o perdão para os nossos pecados, para nos trazer a salvação, para nos levar a uma dimensão de vida a nos tornarmos filhos de Deus. Este endurecimento veio em parte sobre os judeus e será até que complete a plenitude dos gentios. Ou seja, quando se completar a nossa plenitude, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, então vai acontecer a conversão dos judeus. Paulo continua dizendo, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Há muitos que creem que, na doutrina da substituição, ou seja, que Deus houvesse deixado Israel de lado, Israel que rejeitou o Messias, Israel que disse, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, e a partir de então, fosse substituído Israel pela igreja. Bem, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz, sim, da igreja. A Bíblia nos diz, sim, de Israel. Mas não há uma substituição. Há um entrar da igreja nas bênçãos de Israel. Há o sermos enxertados como oliveiras bravas sendo enxertados na verdadeira oliveira. assim o estarmos juntos dentro do mesmo propósito salvador de Deus para os homens. Deus usa Israel para trazer a aliança, para trazer a promessa, para trazer o cumprimento da promessa em Yeshua, Hamashia, em Jesus, o Cristo, em Jesus de Nazaré. Ele traz o cumprimento de toda a palavra de Deus. Através de Israel veio o Messias. Mas, nós vemos que a igreja enxertada nesta oliveira, a igreja recebe as mesmas bênçãos. A bênção de Abraão, o Espírito Santo habitando em nós, é a bênção de Abraão. Esta bênção tremenda que o Senhor prometeu. Mas Deus não deixa de tratar com Israel. Então, na plenitude dos gentios, ou seja, na consumação, no término da nossa história, do nosso ciclo, nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, nos encontraremos com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Mas Deus ainda trata com Israel. Então, Jesus virá com seus santos, com seus anjos, para livrar Israel quando todas as nações da terra vierem contra, quando todas as nações da terra vierem para massacrar o pequenino país, o pequenino povo de Israel. Jesus virá e com a espada da sua boca defenderá o seu povo, salvará o seu povo na batalha do Armagedom e todo Israel será salvo, é o que a Escritura nos diz. ou seja, o remanescente. E o Senhor diz, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho são inimigos por vossa causa. Hoje, nós somos perseguidos a um verdadeiro ódio a Jesus de Nazaré por parte de Israel. Por parte dos judeus há um verdadeiro ódio. somos perseguidos. Saulo de Tasso perseguiu nossos irmãos, levava para a prisão, matava. E com ele, quantos outros judeus matavam, perseguiam. É o que está escrito aqui. Por vossa causa, quanto ao Evangelho, eles são inimigos. Mas quanto à eleição, são amados de Deus. Ou seja, Deus aguarda, Deus espera, que entendam, que vejam, que compreendam, que recebam, que assumam que Jesus de Nazaré é o Messias. Paulo continua dizendo, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende daquilo que ele deu. Deus não se arrependeu de ter chamado o povo de Israel para ser o seu povo, apesar de terem deixado o Senhor, apesar de terem abandonado a rocha que é o Senhor. mas, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Paulo está dizendo aqui que assim como nós antes fomos desobedientes, não devemos pensar com orgulho, com soberba, que agora que temos Cristo, agora que fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo, agora que fomos perdoados, agora que fomos feitos filhos de Deus, que sejamos melhores, que os deixemos de lado e digamos que se virem, que se percam, que morram, não. Paulo diz, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, rejeitaram o Senhor, mas ainda a oportunidade subsiste. O Senhor continua aguardando, aguardando, esperando, esperando que se arrependam, esperando que entendam, esperando que venham para Ele, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O texto do Antigo Testamento nos diz que todo Israel será salvo. Ao final, todo Israel será salvo. Não significa que Deus vai salvar pessoas que não querem saber dele. Não significa que Deus vai passar por cima dos pecados e dizer só por ser um judeu já está salvo. Não. Ele fala com relação ao remanescente de Israel, com relação àqueles que no tempo final ali estarão e vão clamar a Deus, vão clamar aos céus, pedindo salvação e receberão esta salvação pelo perdão do Senhor, pelo perdão que há em Cristo Jesus. Receberão o perdão. Esse é o cumprimento do dia da expiação. Esse é o cumprimento do Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Quando Israel vai clamar ao Senhor, quando Israel vai pedir misericórdia, quando Israel vai clamar Oxana, Oxana, bendito que venha em nome do Senhor. Oxana, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, e o Senhor o salvará. E o Senhor estenderá a sua mão e o salvará. Yom Kippur, ou dia da expiação, este dia glorioso, este dia maravilhoso, quando o Senhor haverá de trazer o seu perdão e a sua salvação ao povo de Israel. Eu e você fomos enxertados na oliveira. Éramos oliveira brava e agora recebemos da mesma seiva, recebemos de Jesus. você tem certeza de que está enxertado na oliveira? Você tem certeza de que o seu nome está lá no livro da vida? Você quer ter esta certeza? Então ore comigo, feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos teus caminhos, mas eu me arrependo, eu te peço perdão, Senhor, para todos os meus pecados. Limpa-me, lava-me, purifica-me completamente de todo pecado e dá-me certeza de vida eterna, dá-me certeza de manifestar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador. Senhor, estas pessoas que estão nos assistindo e que estão vivendo um momento tão difícil, alcance-as com teu amor, alcance-as com teu perdão, alcance-os enfermos com a cura, alcance-os oprimidos com libertação, traza a cada um a tua paz, recebam a tua bênção, a necessidade e a resposta para as suas necessidades, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isto aí. Olha, se você tem sido abençoado através deste programa, se você tem recebido instrução, entendimento na palavra de Deus, quem sabe salvação, libertação, cura, então compartilhe isto conosco, compartilhe com outros. Está aí o telefone da nossa campanha Super Juntos. É isto aí. Você pode ser um parceiro da Rede Super, ajudando-nos a levar esta mensagem até os confins da Terra, a levar para o entendimento da palavra de Deus, juntos, glorificando ao Senhor, aguardando a vinda de Jesus. Ligue agora e seja um parceiro da Rede Super. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau.